Fala lucradores, Júnior Rafael mais uma vez aqui, dessa vez para falar como declarar o auxílio emergencial. Isso mesmo, essa é uma novidade para esse ano que várias pessoas vão ter que declarar o seu auxílio emergencial e várias delas vão ter que inclusive devolver o seu auxílio recebido durante o ano de 2020. Então se você não está sabendo nada sobre esse assunto ou tem alguma dúvida sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo para você tirar todas as dúvidas. Então eu já peço que deixe o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu estou trazendo muito conteúdo de qualidade, uma série de vídeos sobre o Imposto de Renda 2021. Então sem anulação, vamos direto para o conteúdo. Como vocês podem ver aqui na tela, eu trouxe uma especificação sobre o auxílio emergencial. Então quais os contribuintes que ficam obrigados a declarar o auxílio emergencial? E quais contribuintes precisam devolver o auxílio emergencial? Para esse ano a Receita está obrigando a fazer a declaração quem recebeu o auxílio emergencial e obteve rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76. Então o que isso quer dizer? Se você pegou o auxílio emergencial durante o ano e teve salário, férias ou mais algum rendimento que é considerado tributável durante o ano e esses outros rendimentos passaram de R$ 22.847,76, você vai ter que fazer a declaração anual e vai ter que devolver o auxílio emergencial. Só prestem muita atenção aqui, o auxílio emergencial não entra na conta dos R$ 22.847, somente outros rendimentos tributáveis. E a outra forma para se declarar o auxílio emergencial se encaixa em algum outro quesito de obrigatoriedade. Então se você se encaixa em algum outro quesito, por exemplo, investe em ações, você vai ter que declarar e consequentemente vai ter que declarar o auxílio emergencial porque você tem que declarar tudo o que você tem de rendimentos, investimentos, dívidas. Então acaba também se tornando obrigatório. Para quem não sabe quais são os outros quesitos de obrigatoriedade, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz falando sobre todos esses quesitos. Então quem não sabe, dá uma olhada nesse vídeo. Então basicamente isso que torna obrigatório fazer a declaração. E por que a Receita fez isso? Justamente para quem tem um rendimento, digamos, alto e pegou esse auxílio, assim é uma forma da Receita obrigar o contribuinte a devolver esse dinheiro. Então quem recebeu o auxílio emergencial vai ter que ir nessa página aqui para fazer a consulta e pegar o informe de rendimentos. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Mas então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse link, vocês vão botar o CPF de vocês, o nome completo, o nome da mãe, a mãe é desconhecida, vocês marcam essa caixinha aqui, botam a data de nascimento de vocês e confirmam aqui que vocês não são robô. E aí vocês vão em enviar. Depois disso basicamente vai abrir essa janela onde vai dizer o teu nome e o teu CPF e vai mostrar um monte de informações aqui embaixo. Mas o que interessa é justamente aqui, ó. Clique aqui para o informe de rendimentos, devoluções por pagamentos de GRU, ressarcimentos e outras informações. Então se vocês clicar aqui, vocês vão baixar o informe de rendimentos. Eu consegui para vocês um informe de exemplo para mostrar como fica. Então aqui é o informe, ele vai dar a identificação da fonte pagadora, que vocês vão precisar para informar no programa da receita. Vai dar o CNPJ, vai dizer teu CPF, teu nome completo e ele vai informar os valores recebidos. Então aqui vai dizer o valor recebido total, aqui vai dizer o que é o valor de auxílio emergencial e o que foi de auxílio emergencial residual. Depende de cada caso, esse valor pode variar um pouco. Então tem que ver exatamente como é o caso de cada um. E aí vamos agora para o programa da receita federal para ver como nós vamos fazer isso. Quando vocês entram no programa da receita, se vocês já fizeram o cadastro de vocês, já preencheram as informações de contribuinte de vocês, e aí vocês vão ter que ir no menu para declarar o auxílio emergencial. Então qual é o menu que vocês vão utilizar? É esse aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Vocês clicam aqui, eu já tenho um exemplo aqui, mas vocês podem clicar em novo. Aí você só tem que tomar um cuidado se vocês são um titular ou se é algum dependente. E aí vem outro grande problema. No caso desse auxílio emergencial, se você recebeu mais que aqueles 22.800 e poucos reais e você ficou obrigado a declarar o auxílio, você vai ter que devolver o auxílio emergencial. E aí, se você tem dependentes cadastrados, esse auxílio vai se somar e todos eles vão ter que fazer essa devolução. Ou mesmo se você não recebeu o auxílio emergencial, mas tem um dependente que recebeu, não vale a pena você declarar junto, porque se você tivesse algum valor para restituir, por exemplo, mil reais de restituição, não valeria a pena, porque você vai ter que devolver 3 mil reais do auxílio emergencial. Então, em pouquíssimos casos vale a pena ter o dependente. Além disso, o valor que o dependente abate do imposto de renda, ele é menor. Ele abate em torno de 2.200 e poucos reais. Se a pessoa recebeu o auxílio inteiro, ela deve ter recebido mais de 3 mil reais. Então, dificilmente compensa, nesse ano, declarar um dependente junto, que recebeu o auxílio. Mas então, vamos lá, vamos abrir aqui o exemplo para mostrar para vocês. Como vocês vão fazer? Vamos ter que colocar o CNPJ da fonte pagadora. É esse CNPJ aqui. É só selecionar ele, CTRL-C e CTRL-V lá no programa. Aí o nome da empresarial, seleciona, CTRL-C e CTRL-V lá no programa. Copiei o CNPJ, copiei o nome da fonte pagadora, e aí você bota os rendimentos que você recebeu da pessoa jurídica, que são os 3.300 reais, que é o total de rendimentos. No caso do auxílio emergencial, não precisa preencher mais nenhum outro item, e é só dar o OK. Basicamente, é isso que vocês vão ter que fazer em relação ao auxílio emergencial. Só que sempre lembrando que quando você declara o imposto de venda, você vai ter que declarar tudo, desde o seu patrimônio, seus investimentos, todas essas coisas precisam ser declaradas. Enquanto você é isento, você não precisa, mas a partir do momento que você é obrigado, você tem que declarar tudo, para não ter problema com a receita, acabar tendo o CPF bloqueado, ou caindo na malha fina, e aí a receita vai passar um pente fino, tentando descobrir qualquer levinho que você tiver. Então, façam a declaração da forma correta. Assim, vocês evitam muito mais dor de cabeça no futuro. Então, depois que vocês completarem toda a declaração de vocês, na hora que vocês forem enviar, se vocês realmente passaram os R$22.847,00 de rendimentos tributáveis, se vocês declararam o auxílio emergencial, vai aparecer uma mensagem que vocês precisam fazer a devolução do auxílio emergencial. Então, vai ter um passo a passo lá, mostrando o que vocês precisam fazer, e aí vocês vão ter que emitir uma DARF, e pagar o total que vocês receberam do auxílio emergencial, vão ter que pagar tudo de volta. O grande problema disso é que o pagamento é só à vista, não tem como parcelar essa devolução do auxílio emergencial. Então, se ficou qualquer dúvida em relação a esse assunto, pode deixar nos comentários. Se quiser, pode me chamar também lá no Instagram, arroba lucrando com a bolsa. Eu estou tirando bastante dúvida nos últimos dias de alguns inscritos. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que deixe o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Como sempre, eu vou deixar mais alguns vídeos interessantes aqui na tela. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!